Música Você melhorou né? Melhorei Tá bem? Fala pra todo mundo o que você teve Eu? Tive a gripe A Qual que é a sensação Mike? Fala pra quem não teve Sensação? É bem ruim É uma gripe muito forte É forte Mas assim, o que você Menos, menos, o que você mais Achou ruim de ter tido a gripe? Eu sei que você gostou bastante e não tem que trabalhar Mas o resto, o que você achou ruim? Ruim? É dor no corpo Mais ruim é errado Fala, é pior, tá? É mais ruim de... Igual mais maior Então eu tava com muita saudade de você Eu também tava Porque o Marquinhos é muito baixinho Tem que gravar de joelho Quer saber se eu sofri Com quem? Com os outros Sofri, cara Eu sofro demais Preciso de você pra viver, eu acho Tá? Dá um abraço Beleza Podemos começar agora? Salve, salve galera Eu fui mais uma vez na área De novo, dessa vez De novo Outra vez Novamente Aqui na Hunter by Beagle Hoje tem até modelo, rapaz Corta um pouco Ana Direitinho, cara Bonita Aliás, vamos falar sobre a marca feminina Bom, é a Lilu Que é lá do Rio Ela é carioquinha É uma delícia Bem colorida Vem com uma coleção inspirada no... Deixa eu lembrar o nome Sonho de uma noite de verão Do Shakespeare É bem legal Tem várias referências É bem fluida As roupas, assim Os tecidos Bastante cedo Eles usam É bem bonito Bem bacana pro verão Bem bacana pro verão Aliás, chegou a coleção completa agora de verão Da Beagle Chegou a coleção Chegou, agora vai que vai Agora vai que vai, né Tá chegando ainda Vem, sempre tem novidade na loja Tanto que a gente faz essa divisão Toda semana chega alguma coisa Continua seguindo a tendência A tendência não O padrão da Beagle Polo Os escudos, né Os brasões Mas porém Mais colorido, né Isso, mais colorido Tô entendendo demais de moda Ô, seu Paulo Como vai? Puxar o saco do Do Shakespeare É bem bom, né Cara Tá Tudo tranquilo Tranquilo Tudo tranquilo Sempre muito bem vestido Sempre muito bem vestido Sempre com coisas novas É Tá aí a coleção verão Tá aí Aliás, agora Lilu também Lilu também Muito bom Aliás Ainda tem coisa pra chegar Mas tem muita coisa boa Vamos puxar Tem mais coisa pra chegar? Tem mais um pouco pra chegar ainda Vestido de Réveillon Pra Réveillon As coisas mais claras A Lilu atende A Lilu atende A vários tipos de mulher? Vários tipos É? Vários tipos de mulheres Que bom Ou Ou É Não, não vou falar mais nada Vamos pro desfile de uma vez Vamos mostrar Vamos mostrar Vamos puxar o saco do Álvaro Ficou bem bonito A decoração Ficou muito bonito Do Álvaro É Bem bonito O Álvaro que bolou Pode mostrar lá, né Que não fica o meu filme Não Uma coisinha simples, né E muito bom gosto Muito bom gosto Eu vou falar Modelo nunca é entrevistado Durante o desfile, né Fala a verdade Ai, Mike Ei Essa vai Essa vai Essa vai É bom Porque o povo sempre gosta De ver tragédia Gosta Suja calça O povo gosta disso Modelo nunca é entrevistado Durante o desfile, né Às vezes é É Às vezes é Irrita pra caramba, né Não Não Deve irritar Porque você tá naquela correria De se vestir De maquiar De não Sim Aí Aí chega o cara E Começa a conversar Aí é chato, né Aí enche o saco Enche o saco Enche Técnica de desfile Técnica de passarela Elas evoluem Ou o que foi criado lá atrás Continua Não, evolui Evolui Ah, pra mim não tem técnica nenhuma Para o homem É tudo mais fácil, né Pra mulher tem toda a técnica É só fechar a cara e andar Normal Isso que eu ia falar, cara Não pode Tem que fechar a cara Depende Quando é desfile mais fashion, sim Quando é mais descontraído Vai normal Mas não tem técnica, não É só andar rápido e acabou Mas pra mulher nem tá Pro homem Agora pra mulher tem toda a técnica Tem Ah, não, mas pra mulher, né Pra mim Pra mim não vou mostrar anel Essas coisas Não tem desfile É, o homem é mais rústico, né, cara É a roupa É mostrar Se tiver um desfile de relógio É normal Você para e mostra, assim Mulher é tudo Pé na frente do outro Aquela coisa toda O homem é tranquilo É, né Passo largo Você sabe desfilar? Não Não, velho Eu vou te ensinar aqui Você vai desfilar rapidinho Será? Não faço Tranquilo É, tranquilo Bom, Mike Você vai aprender a desfilar hoje também Vai desfilar sim, velho Vai desfilar com a câmera Você que saiu agora De uma gripe suína Tá uns 3kg mais magro Vamos parar com esse papo besta Vou aumentar a música Daí vocês vão mostrar Não, Mariana, vem cá Faça favor Vem cá Eu não vou comentar Porque se eu for comentar Vou falar assim Ela tá com um vestido Ponto Bom, o primeiro vestido É um vestido mescla Cinza Ela tá com dois colares Cinza também Com as pérolas Que são bem bonitinhas Estão super na moda E vão continuar no verão O do Henrique Foi uma calça preta Com camiseta bege A calça preta skinny Bem justinha Bem bonita E a camiseta bege Bem levinha Pro verão Pra sair à noite Pra dar uma curtida Bom, o segundo look Uma calça de cos alto Pregueada Bem bonita Dá pra fazer um laço Com a fita Ou deixar só um nozinho A blusa de seda Nude Com uma blusa por baixo Nude pra quem não sabe Ignorante igual eu É aquela cor Vamos falar assim Os tons de pele A calça jeans Com a lavagem bem clarinha mesmo Com a blusinha aparecendo os ombros O ombro tá super em alta Não tem nem o que discutir Florido Florido tá super em alta Voltou bastante Esse ar meio romântico Meio folk Veio também com força esse ano Continua no verão Ele com coisa bastante colorida também Uma bermuda listrada Com uma sandália Um chinelo em couro É um look verão Aquela coisa praia Bem gostoso Pra passar o dia Aliás, a bico tem tudo a ver com a praia Ah, com certeza A marca catarinense As praias mais bonitas Assim Vamos lá, com certeza É O maior conjunto delas pelo menos A gente viu Um vestido azul de seda também Todo em camadas A seda também é clássica, né? Bom, a seda não tem nem o que discutir É o tecido mais nobre que a gente tem E é super bem trabalhado Nesse vestido Todo em camadinhas Que fica lindo Não é super volumoso Ele é médio Assim, mediano Mas ficou lindo pra ela Loirinho Depois veio o vestido pink Lindo Tomara que caia Meio baloneio Com a sainha por baixo Aparecendo Também tá super em alta Voltou com força esse estilo Vai ficar A gente lembra muito dos anos 80 também Por causa do volume e tal A cor também Muito chamativa Bem florescente Que é o que voltou com força esse ano E ele ali pro final Colocando uma calça jeans azul Com uma pola azul marinho Também não tem erro Não tem erro É um clássico Pola clássica Não tem nem o que dizer E a Beagle Eu acho que eles acertam em cheio Assim Em todas as coleções deles Porque vem A gente vê todas as cores Que estão em alta Estão em pauta E ainda com a modelagem sequinha A calça também sequinha Tudo na moda Estão em pauta Estão em pauta Just like twins, so in sync The same energy, now's a dead battery Used to laugh, bad nothing Now you're plain, boring I should know, that you're not gonna change Cause you're hot, then you're cold You're yes, then you'll know Então é isso aí, se você quer se vestir bem Se você quer usar roupas que estão na moda Se você quer variedade em produtos Promoções, verão Marca agora nova, Lilu Acompanhando a tendência aí, a moda Até amanhã, tô bem cansado, fui, tá? Acompanhando a tendência aí, a moda Acompanhando a tendência aí, a moda